Quando o Fábio fala de timidez, na verdade, eu nem considero uma timidez. É porque existe uma pressão tão grande, Cris, que a gente fala assim, o quanto a família interfere, o quanto os amigos interferem, a sociedade inteira interfere como você tem que ser. Então tudo isso é uma pressão que aí, de fato, a gente coloca como timidez, mas na verdade é uma pressão em cima de como você tem que se comportar. Eu lembro que quando eu fui para Fortaleza, eu fui para fazer curso técnico na Escola Técnica Federal do Ceará, e aí, de todos os cursos que tinham lá, eu optei pela área de humana, que era turismo, que era a única área de humana que existia, mas todo mundo queria que eu fizesse mecatrônica, fizesse turismo e tal. E aí eu lembro também da sensação de quando criança, eu sempre ser muito afeminado, muito chorando, meu apelido era manteiga derretida e tal, porque eu chorava por qualquer coisa. E aí é engraçado, porque hoje, depois de assumir quem eu sou e ter a minha verdade, de fato, encarada, por isso que eu tatuei, uma das minhas primeiras tatuagens. Coisa maravilhosa. Gente, uma salva de palmas! Uma tatuagem! Fala, conta, conta, conta. E aí essa tatuagem, porque, na verdade, no trânsito, ela significa animais silvestres na pista, né? E aí silvestre tem uma relação com o meu nome. Mas aí toda vez que eu voltava pra Mombassa de camisa regata, as pessoas perguntavam, mas o que é isso aí no seu braço? Com uma certa insinuação, e eu dizia... Querendo provocar, né? É, é um viado na pista. Ah, gente! Ai, que maravilhoso! E aí é engraçado, porque todo esse feminino que eu tinha quando criança, por exemplo, hoje eu cortei o cabelo depois de oito anos, que eu tinha um cabelão aqui, né? Pra quem viu a novela, viu que eu tinha um cabelo comprido. E é engraçado que hoje o masculino é uma das coisas que mais me interessa, uma coisa que na infância eu não conseguia enxergar. Hoje, com 36 anos, eu consigo enxergar o masculino com uma extrema beleza na minha vida. E hoje, quando eu consigo enxergar o masculino, é quando a minha cidade de Mombassa começa a valorizar quando eu me visto de mulher pro meu trabalho no teatro, nos shows, nas coisas que eu faço. Então a cidade hoje me respeita pelo feminino que eu sou, exatamente quando eu encontrei o meu masculino.